Olá, amigos da Rede Vida! De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto crescer a injustiça, de tanto ver agregantar os seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essas palavras pertencem ao escritor brasileiro Rui Barbosa e traduzem muito bem um sentimento que vem se tornando cada vez mais comum. Os sentimentos revelam uma desconfiança generalizada que pode fortalecer ainda mais a indiferença. Um verdadeiro salve-se quem puder. Mas ninguém suporta viver numa sociedade assim. Sentimentos como esse são destrutivos e reforçam aquilo que eu costumo chamar de síndrome de avestruz, um sintoma de quem prefere se esconder apenas para não ver as coisas acontecerem e assim se protegerem se sabe-se lá do que. Mas quer uma boa notícia? Como todos os conflitos e contradições existentes, a sociedade está em constante mudança. Ao longo da história, passamos por diversas situações caóticas, mas nenhuma permaneceu pela eternidade. De algum modo, todas foram superadas. Heráclito, um filósofo grego do século VII a.C., ensinou que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque ao entrar pela segunda vez, o velho rio já se foi. Ou seja, tudo muda, tudo flui, nada permanece como aquilo que é. Sim, a sabedoria popular tem toda razão ao afirmar que a esperança é a última que morre. Mas não basta ter esperança, é preciso alimentá-la, fortalecê-la, renová-la a cada dia. Ter esperança não é estar de braços cruzados à espera de que tudo caia do céu, mas sim estar em um estado constante de atenção, de vigilância, de disposição para o novo. Erick Fromm, um importante filósofo e psicanalista do século XX, assim escreveu, Aqueles cuja esperança é fraca decidem pelo conforto ou pela violência. Aqueles cuja esperança é forte veem e apreciam todos os sinais de nova vida e estão sempre prontos para ajudar no nascimento daquilo que está prestes a nascer. Quando a esperança desaparece, a vida termina por completo, seja na realidade ou mesmo na sua potencialidade. João Alberto da Silva, para o Jornal da Vida.